Nesse período em que alunos e professores estão distantes fisicamente por causa da pandemia, um professor da rede pública desenvolveu um robô que está encurtando essa distância. O professor Zé, como foi batizado, é uma ajuda e tanto para quem está estudando em casa. Veja na reportagem de Débora Radar. A ausência da sala de aula despertou a criatividade do professor João Dênis em algo que deixasse os alunos amparados nesse período de pandemia. Professor de História, e por incrível que pareça, criou um robô. Foram cinco meses de pesquisa porque eu não sou da área, né? Então eu tive que correr atrás, apanhei, errei, mas consegui chegar nesse menu e nessa interatividade. O celular usado é emprestado, já está com a memória cheia, pois em menos de um mês, alunos de Teresina e de outros municípios aderiram a esse novo meio de estudar, disponível 24 horas. Este é o professor Zé. Ele atua longe da sala de aula e perto de quem usa a tecnologia para estudar. A sua especialidade é conhecimentos gerais. Quem tem alguma dúvida, é só adicioná-lo no WhatsApp, ficar atento ao menu principal e escolher algum tópico para tirar a sua dúvida. Eu vou escolher aqui o tópico 7, que é o cronograma do Enem. E olha o que aparece. O link que já vai na página do Enem e aí eu já tiro todas as minhas dúvidas. Muito bom, né? Através do WhatsApp, os alunos podem ser orientados sobre qualquer assunto. Com o professor Zé, a gente aperta no link e já vai direto porque a gente quer. E lá tem de tudo que você imaginar e quiser, tem lá. Ao perceber a dificuldade da turma para acessar e baixar os materiais de estudos, a diretora da escola resolveu ampliar a plataforma. Quando eu vi o tamanho da obra do professor na disciplina de História, isso não pode ficar só na disciplina de História. Dá para abranger outras disciplinas. Aí o professor diz, professora, vamos colocar aí a parte administrativa da escola. E a resposta é muito boa com a comunidade. A ideia contribui para a evolução do conhecimento escolar. E mais ainda, orgulhando a quem tem dedicado boa parte do seu tempo na educação. Valeu muito a pena esse esforço, porque foi feito por amor. E quando a gente faz por amor, nós sentimos essa força e essa garra cada vez mais para lutar pelos nossos sonhos e objetivos. Para ter uma aulinha com o professor Zé, é só salvar no seu WhatsApp o número 869-8847-6409. Parabéns ao professor João Dênis. Como é bonito a gente ver que existem professores que fazem a diferença, independente se estejam lecionando na rede pública ou privada. É a motivação desses professores que fazem a educação acontecer, mesmo em tempos tão difíceis como agora.